Bom dia! Bom dia! Aí sim, ó! Não é labuta, hein? Oh, menino! Descina de luz escura! Olha isso! A gente luta! Fiz a mudança aqui, foi? Trouxe esses leiros pra aqui Tirei tudo de lá E tranquei tudo assim E de lá eu tô fazendo outras coisas Tira de lá da frente, ali do... Do passeio Mas isso que tava muito... Juntando fisco Juntando lixo Assim no pé de coisa E aí aqui, como aqui tem essa monte aqui Aí eu já plantei por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, ó Aí pra baixo tudo Deu mais cinquenta muda Muito! Esse leite aí? Esse leite todo aí pra baixo Onde ele já tá grande, né? Já, olha a conta Olha, olha, olha Daqui um dia já tá dando aí Daqui um dia tá aí a roça É A roça só de leiro, dá pra plantar a terra toda Tem essa monte aqui Que já era pegada Dez monte Viu? Essas monte aqui, ó Aí eu plantei mais essa aqui, essa aqui, essa aqui Daqui um dia fechou tudo E aí tem um leito pra plantar a terra toda Hum Não, eu tô falando do Andu Daqui um dia já tá... Ah, o Andu já tá desgaiando pra botar, olha Aqui um dia desse a gente gravou aqui Já tava pequeno ainda Tava E agora a gente tá grande Uhum Tá vendo o Andu? Aí o site sanguíneo, pontei hoje, ó Olha aí, Pedro Bota aí já Bota na flor, ué Tá vendo? Hum Planta onde? Oi Daquele que... O menino que me pegava Hum Porque tava seco Oxe, não tá seco não Não vai dar aí Então tá pele molhando aí todo dia, né? É, todo dia molhando, Pedro Já molhou aqui hoje, hein? Já Aí, olha Tá vendo? Ó o pezinho de coisa Tá muito em cima da casa Mas quando a gente pegar aqui a gente Arranja outro lugar e planta Né? Mas isso aí não tem nada não Que é rast... Não cresce muito Que isso aqui, ó Que é a jaca de pobre Ah, a jaca de pobre Ah, crescer mais tem que tirar Aí planta mais gestante Aí tem que plantar Tira e planta lá dentro De grande porte É... Tá vendo? Aí sim Aí a monta de site sanguíneo Vai prender até aí, ó Né? Pronto Aí, ó Sete sanguíneo pra... Filho e rinho loretto Filho e rinho loretto Filho e rinho loretto E esse aqui, ó Também Dente de leal Eu conheço? É Aí sim Aí sim Aqui eu não toco fogo Que é tudo remédio É, aí me deixa Ele vai... Ele vai descuindo aí mesmo na terra Porque se for tocar fogo Vai pegar fogo E aí vai papaiar os negócios Né? E aí sim Tem um feijão queimando e cheirando com ele Cheirando Mas não é daqui não Ele já tá cozido, né? Já tá cozido Então só passar aqui pra mostrar Olha aí, ó O que? Deixa eu falar alguma coisa não Porque é... Muita gente aí gosta quando faz vídeo aí do dia a dia Do seu dia a dia É? Pois é, olha aí, ó Tudo já morri, tudo já morri, 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 morri É assim que se trabalha Né? É isso aí Segue no maisinho aí E segue no maisinho E... E... Escreve no canal Curte, compartilhe E deixe o teu like O canal Quem vai... Tem o canal aí Então vá lá no YouTube Se inscreva no canal E o vanduinho Isso aí, ó Tá vendo? Já como já tá Já que um dia tá tudo vindo Que o vinho tá fofo e pequenão Tô rastendo lá